Começamos o episódio com uma péssima notícia, Perebinha conquistou aí a Supercopa da Alemanha, mas se lesionou e só volta daqui a 4 dias. Durante esses 4 dias temos que repensar nossas ofertas, no momento só temos a da Juve, quase 90 milhões de reais e a janela fecha daqui a 2 jogos. Começar mal aí, hein, cara? Temporada de 2026, Perebinha lesionado na estreia contra o Bayern de Munique na Bundesliga. Perdemos por 1x0. Agora teremos o anúncio do melhor jogador do futebol europeu, Kylian Mbappé levou. Pereba, será que ficou nos 3 melhores? Nananina, não, cara. Em segundo foi o Nunes do Benfica, em terceiro ficou o Antony do Ajax. Então é isso senhoras e senhores, último jogo antes do fechamento da janela. Segunda rodada da Bundesliga pra cima do Bochum, Pereba pensativo demais. Eu já li todos os comentários de vocês aí embaixo e continuem comentando. Quanto mais comentários, mais feliz a gente fica aqui, mano. Isso é muito importante, a decisão tá meio dividida. Muita gente quer que ele saia outra grande parte e quer que ele se torne ídolo do Bayern Leverkusen. A gente já tem 3 títulos, mas é claro, falta a Champions League e a Bundesliga. Temos que pensar muito bem essa parada. Já detona o like aí, chega explodindo ele com vontade e bate a meta pra ter vídeo todo dia. Como tem desde o primeiro episódio e tem dia que saem dois, cara. 1500 likes aí, se é novo se inscreve. Se já é antigo e não é inscrito, se inscreve também, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, confiram Geração Gamer 2. Nosso canal secundário tem bola rolando pra cima do Bochum. Bora, se manda. Aparece aí, enfiada de bola no Pereba, botou na frente, soltou a bomba de canhota o goleiro. Pega, descanteio, bola curta. Pereba aparece pra bater de primeira, bola no desvio. Ninguém de vermelho pra botar dentro. Trabalha essa jogada, hein. Vamos lá, hum, caraca, velho, quase deu ruim, mas deu bom ainda. Pereba faz o facão, pede a frente, tava impedido. Cruzamento é pro Paulinho, olha o gol contra a Bizarro. Gol do Bayer Leverkusen. Bisonho ao extremo, zagueiro e goleiro não se entenderam. Bola tá lá dentro, moleque. Bochum já deu a saída e após tomaram um gol bizarro e vieram pra fazer o primeiro, mas erraram feio. Já no segundo tempo, o Bochum chegou mais uma vez agora com o capitão do time. Responde o Leverkusen. Pereba aparecendo pra tabela. Deu um domínio ali pra cavar essa falta. Malandrão, hein. Malandrão que só. Esperou só o contato. É bola pra bater. Agora sim não vai bater não, cara. Manda aqui pra gente chutar essa de direita. Meu Deus do céu. Caramba. Terebinha ficou livre. A gente pediu por esse motivo. Ele acertou um chutaço. Mas o goleiro espalma. Bochum tá jogando melhor que o nosso time, mano. Vieram novamente com o capitão. Dessa vez o goleiro teve trabalho. E na cobrança do escanteio. Olha o que aconteceu. Mano, eles tão vindo. Vem de papo, molecada. 1x0 com um gol contra. O time não jogou bem. O Pereba também não jogou tanto. Tentou criar, criou chutes aí. Mas não foi o suficiente. O que valeu aí foram os 3 pontos. E a gente vence a primeira. O Bayern de Munique tropeça com o Union Berlin. Provavelmente, né. Ele e o Borussia Dortmund. Os dois candidatos aí a encararem o nosso time. Pra gente tentar aí o primeiro título da Bundesliga. E o último dia da janela é agora. Se não tiver outra oferta é só a Juve. E é só a Juve. Só a Juventus de Turim. Apesar da Juve passar no playoff contra o Feyenoord. Mano, eu vou permanecer no Bayern Leverkusen. Nosso objetivo é claro aqui, mano. Se tornar ídolo desse clube. A gente já conquistou 3 títulos. Estamos na terceira temporada. E eu acho que a Juve não tem time pra vencer a Champions League. Acredito que não vai valer tanto a pena. Olha só. O time dele está bem cansado. Danilo ali, 16 anos, regenerado. Felipe Luiz, regenerado, 20 anos. Tem aí também até o Everton Ribeiro. Tá lá no banco. Mas, cara, na moral. Eu não vou não, véi. E o Everton Ribeiro já se transferiu. Já nem tá ali mais no time dos caras. Vamos permanecer. Vamos tentar fazer história. Aqui no Bayern Leverkusen. E quem sabe se pintar uma oferta de um time que tiver um overall bem forte pra competir com o título da Champions. A gente possa pensar aí no meio da temporada. Europa League tá maneiro, hein, mano. Nossa estreia contra o fraquíssimo Arrhus. Pelo menos, na teoria, é um time muito fraco. Mas eu digo pra vocês que assistiram a última temporada. Ficamos em quarto. Conseguimos a vaga na teoria pra Champions. Mas aqui, mano, no PES 2021, a Bundesliga não existe. E ela é criada através de um patch. E nesse patch, só os dois primeiros vão pra Champions. No caso, o campeão vai direto. Foi o Bayern de Munique. O segundo lugar vai pra playoff, cara. Ele sequer vai disputar direto. Foi o caso do Borussia Dortmund. E eles, eu acho que passaram, né. Mas vamos lá, então, tentar o título bicampeonato da Europa League. E garantir a vaga direta pra fase de grupos da próxima Champions. Vai, 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 Pereba. Acompanha a jogada. Toma ela por cima. Mano, obrigou, Pereba. Volta a jogada. Tá no Paulinho. Manda, manda, manda pra correr. Demorou. Mas tem inversão na moral. Pereba ia dominar. Tem jogada. Perebinha já vai na passagem. Linha de fundo. Não deixa ela sair. Ele domina. Já faz o giro. Tenta trazer pro meio. Viu, Paulinho. Tocou, mandou. É rede. Gol do Bayer Leverkusen. Perebinha da assistência. Paulinho faz o gol. Essa dupla tá demais aí no início da terceira temporada aqui no Leverkusen. Vai receber essa na linha de fundo. Não tem ninguém na área. Aí não adianta, né, pai. Vamos dar uma penteada nela pra ganhar o lance. Volta no Paulinho. Rolou pro meio. Olha a batida. Tem rede. Gol do Bayer Leverkusen. Mais uma jogada iniciada com o Pereba. Mas a assistência de agora foi do Paulinho pro nosso camisa 27. Tá faltando do Pereba. Já tem mais inversão lá pro camisa 20. A gente vai achando muito espaço no fraquíssimo time. Bola vai prensada. Pereba ganhou. Rolou pro meio. Quase a segunda assistência. E o segundo gol ali do 27. Vamos ver se uma bola aérea aqui funciona. Vamos ficar de fora da área, velho. Não adianta. A gente não faz gol de cabeça facilmente. Só um gol na carreira de cabeça. Pereba pediu. Boa, boa, boa. Bateu em cima. Vai, velho. Tá tendo espaço. E a bola cruzada. Testada ali. Foi na rede pelo lado de fora. Na verdade foi o cara que bateu na rede. Vai, 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 mano. Posição legal, hein. Posição legal. Botou o Pereba na frente. Aí vai pentear essa jogada. Trouxe ela na direita. Travado. O arranque do Pereba tá muito fera, mano. A aceleração ali tá boa demais. É difícil do cara acompanhar. Vamos pedir uma bola curta. Vem na boa, Pereba. Ai, tentei o corte de primeira. Não adiantou. Mas o jogo vai acabar. Fim de papo. 2x0 aí fora de casa. Na estreia do nosso grupo na Europa League. O nosso grupo, pra quem tá curioso, só tem time fraco, exceto o Porto. O Heracles provavelmente vai ser um saco de pancadas. Mas não foi, né. Venceu o primeiro jogo aí do Porto por 1x0. Terceira rodada da Bundesliga na Bahia Arena. Vamos encarar o time do Augsburg. E a bola já tá rolando no gramado. Aparece de novo. Bola por cima. O domínio chegou à frente. Foi puxado. Ganhou de novo. Bateu. E que é isso? Que é isso esse goleiro pegou? Inacreditável. Vamos pedir na Kine. Ele vai cruzar. Preferiu o passe no Pereba. Ah, Pereba. Temos falta e o Pereba quem vai cobrar. Capricha, Perebinha. Capricha nessa batida. Gol. Gol. Do Bayer Leverkusen. Na bacia das almas. Em cobrança de falta de longe. O Pereba solta a bomba. Não tão bomba. Uma bola mais colocada. Não tão no canto. Mas a mão de Alphacido. O goleiro ajudou. E muito. 1 a 0. A gente não pode perder pontos para adversários que não vão ser candidatos ao título. Jogadores entrando a campo. Mais um jogo da Bundesliga. Quarta rodada. Perebinha jogou a terceira com essa. Na estreia a gente estava lesionado. Passou, hein, mano. Bota ele para correr. Perebinha está junto. Pediu mais a frente. Vai, Pereba. Limpou. Vai, Pereba. Limpou. Mas opa. Tomou uma cotovelada. Segue o lance. Batida em cima. Pereba pressiona ainda. Afasta a defesa do Forte. Já deu tapa. Recebe uma bola quadradinha. Estica ela mais a frente. Quadrada não. Boa no Paulinho. Vai, Pereba. Rolou para trás. Só bater, mano. Só bater para o gol. Achou espaço. Pereba está contigo de coice. Na boa, Pereba. Nossa, mãe de Deus. Eu poderia ter deixado o cara bater. Só que eu já tinha pedido a bola. Ele acabou recuando. E a gente chuta em cima da marcação. Tem bola curta. Toca no 25, no Palácios. Do Palácios para o Pereba. Não. Meteu no segundo. O pau passou por todo mundo. Está dominando. Tocando. Paulinho com ela. Pereba também corre naquele setor. Esperou o Paulinho passar. Ameaçou tocar para ele. Puxou no meio. Marcação. Empurra. Segue o lance. Boa bola. Paulinho pediu. Mas Pereba inverte na direita. Cruzamento. Poderia ter rolado para a gente. Segundo tempo rolando. E já vem o Bayern precisando da vitória. Jogar com esses times aí, mano. É sempre complicado. Perebinha limpou. E vai marcar o pênalti. O primeiro pênalti de 2026. Temporada 2025 barra 2026. Perebinha acabou. E será que ele vai manter a tradição de perder pênaltis? Ou será que essa temporada vai ser diferente, mano? Vai ser com gols. Prepara, Perebinha. Goleiro é o funk. Perebinha vem de pancadão, hein? Vai soltar a napa. Pepe. Pepe, pepe, pego. Ah, é ruim, hein? É bola na rede. Cobrança perfeita. Gol do Bayern Leverkusen. Leverkusen. Perebinha assim, hein, mano? Soltamos a porrada ali no canto. Goleiro de um lado, bola do outro. 1 a 0. Bayer Leverkusen. Já domina. Marcação está em cima. Ele limpa. Na qualidade. O time vai jogando bem. Já está 1 a 0. Aí fica mais tranquilo. O Perebinha limpa para o chute. Trençou entre dois. E o Juizão deu a falta, hein? Camisa 24 ali em cima do Perebinha. É a boa. É na boa que a gente gosta. Uma bola frontal e frontal demais. Mas não deixa o Perebinha bater dali. Eu não entendi. A gente acabou de fazer um gol de falta no último jogo. Mas não deixa. Batida em cima da barreira. Vai voltando. O Perebinha prepara de voleio. E tem empurrada, hein? Empurradaria no jogo. O jogador acusou ali o nosso time, o Paulinho, aliás, de agressão. Mas foi nada. Ah, teve um chute. Teve um chute. E é uma bola perigosa e meio. Vamos secar. Vamos secar. Vai errar, vai errar, vai errar. Ele não errou. É gol do Forte. Gol de falta. Bola na rede. Eles empatam. Lateral bate no 10. Vamos, meu camisa 10. Toque. Vai, vai na boa. Pereba pediu. Vargas tocou. E ele vem pra bater. Cortou pra um lado. Vem marcação do outro. Pereba tenta o espaço. Tentou o passe. Caiu. Pediu falta. Juizão deu vantagem. Levanta, Pereba. Levanta, Pereba. O lance tá seguindo, cara. Tá pedindo bola. Cruzamento. Sobrou. Na boa. Pra bater. Prensado, meu amigo. Explode no travessão. Pereba briga no alto. Bola não cai. Não sai. É só drama. Recupera o Leverkusen de novo. Tá aí o Pereba. Vamos lá, cara. Acredita, Perebinha. Pode ser a última tentativa. Bola no Vargas. Cavou a falta. Agora deixa o Pereba bater. Pelo amor de Deus. E é ele, hein. É o mini monstro na batida. Capricha, Pereba. Capricha, Perebinha. Ah, a curva ia ser boa, mas bateu na cabeça da barreira. Vem ainda o Leverkusen. Pereba pede. Toca. Não acompanha. Pede uma bola atrás. Vai na boa. Tá contigo, Palacios. Toma aí. Vai, vai que é tua. Ah, Palacios. E acaba o jogo, mano. Acaba o jogo. Empate fora de casa contra o fraquíssimo Furt. Ou Furt. Aí a gente tropeça com esses times, velho. E ganha dos times gigantes. Mas é isso, né. Campeonato é disputado pra caramba. Bora secar o Bayer Leverkusen. Bayer de Munique, aliás. Que empatou com o Augsburg. Eu tô falando, mano. Esse campeonato tem tudo pra ser nosso. Borussia Dortmund perdeu do Hertha Berlin. E com esse empate a gente tá na sétima posição ali. Borussia Mönchengladbach tá 100%. Quatro jogos, quatro vitórias. Wolfsburg tá ali. O Bayer de Munique só tá um ponto à nossa frente. E o Borussia Dortmund, meu amigo, só tem quatro pontos até agora no campeonato. Muita emoção pra acontecer. A gente vai buscar os títulos. Vamos seguir tentando se tornar ídolo aí do Bayer Leverkusen. Tamo junto. E até a próxima. Pereba lesionado de novo. Ei, vida dura, hein, mano. A lesão tá pegando a gente.